Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a medida ideal dos tapetes. O tapete, ele delimita o seu espaço, ele dá aconchego e personalidade ao seu ambiente. Na sua sala de estar, por exemplo, o tapete tem que ser no mínimo do tamanho do seu sofá e entrar uns 20 centímetros. Se houver poltronas, o ideal é que ela entre pelo menos metade do tapete. Quanto maior o tamanho do tapete e todos os móveis entrando dentro dele, a sensação de amplitude da sua sala é maior. Essa é a minha dica. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima!